O presidente Lula, quando ele fala se há problemas com a democracia, vamos enfrentá-los, falta algo muito importante, porque para enfrentar um problema você precisa reconhecer o problema. E o presidente Lula, em momento nenhum, reconhece claramente qual é o problema na Venezuela e também na Nicarágua, ao admitir claramente o que ele não fez até aqui, que se trata de uma ditadura, um país que não tem liberdade de imprensa, um país ou um regime que não aceita oposição, é ditadura, não tem meias palavras. Então, ou o presidente calibra esse discurso, ainda que a intenção tenha sido a do diálogo, tenha sido a de um discurso conciliador, mas ou ele calibra o discurso, dá mais pragmatismo a esse discurso, separando o que é a relação comercial do entendimento e da leitura ideológica de um governo, ou o presidente Lula vai continuar dando combustível para os seus adversários e errando, porque continua errando ao não admitir o que de fato acontece nesses dois países.